E aí, Rafael? Catei a terceira. Capô? Porra, cara. O quê? Capô a terceira. Terceira? Quebrou? Catei. Ah, capô, porra, que susto. Tem de falar que quebrei. Eu vou ter que usar a terceira agora, lá de trás. Pera aí, cara, pera aí. Porra? Caralho. Legal? Legal? Ele capô, se ele não tivesse capado, ia passar.